Oi meninas, hoje eu vou arrumar meu guarda-roupa ali, eu tô pensando aqui, mas eu tô com a preguiça de arrumar o guarda-roupa Mas não tem jeito né, porque tá bagunçada, aí eu vou ter que dar uma ajeitadinha ali, não estou aqui, não estou imaginando Vou ter que tirar as roupas tudo ali de dentro, pra me arrumar Quer ver como é que tá a bagunça? Aqui ó, como é que tá a bagunça Tem que tirar tudinho, arrumar tudo, arrumar aqui as gavetas Tem que arrumar aqui Tudo bagunçado Aí eu tô pensando em limpar lá em cima também, ó Lá em cima do guarda-roupa, tá tudo bagunçado, eu vou limpar também Aí eu vou mostrar pra vocês, eu acho que eu tô até aqui já Já as roupas todinha daqui ó, já desocupei, agora eu vou limpar Tirei da parte de cima ali Aqui, o malelo, já tirei tudo Tirei, ah não tem um, ah não pode nem eu limpar Aqui Tirei aqui tudinho também Agora eu vou limpar Agora eu vou limpar aqui em cima tudinho Aí eu vou tá usando o salto de gel Vou limpar essa parte aqui Depois eu vou limpar aqui as partes de lá Vou tirar as gavetas, vou limpar também as gavetas Vou limpar tudo com o salto de gel Aí eu vou me ali Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui por dentro já está tudo limpo Agora aqui em cima do guarda-roupa Vou passar o aspirador Já limpei tudo por dentro Agora vou limpar aqui por fora Já aspirei lá em cima Agora só falta limpar as portas por fora E já coloquei as roupas lá dentro Porque senão vai ficar muito comprido o vídeo Então não mostrei eu guardando as roupas Mas já guardei Agora vou limpar aqui por fora Então ali na Aqui por lá de fora Eu vou passar o barra Para limpar a franelinha Então já terminei tudo Já está tudo vernizadinho Essa parte aqui é do meu marido Então eu não vou abrir Essa aqui ó Já coloquei tudo As blusas Aqui as de malha Aqui a gaveta Aqui as gavetas também Organizei tudo Tem as pia Também organizei Aqui embaixo é na gerrinha Vou mostrar aqui Aqui assim eu coloquei Minhas calçadinhas Aqui são as minhas brusas de frio Ali embaixo eu coloco meus cosméticos Alguns Está ali Lá em cima eu guardo os travesseiros Nessa parte aqui Ali eu coloco as toalhas de banho De rosto Tudo ali Já terminei já Né Lamela Eu já estou até com sono Terminei lá de organizar O guarda-roupa Espero que vocês tenham gostado E quem gostou Não se esqueça de me dar o joinha Se inscrever no canal Quem não é inscrito E tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau